Fala Techers! Eu estou preparando um monte de conteúdo bacana sobre realidade aumentada. Enquanto esse conteúdo de Unity não fica pronto, inclusive o primeiro vídeo sobre esse tema saiu na quarta-feira passada, caso você tenha perdido, dá uma olhadinha no card aí em cima que você vai poder ver o primeiro vídeo de realidade aumentada com o Unity. E para trazer cada vez mais conteúdo sobre esse tema para vocês, eu quero apresentar um aplicativo que é super simples, mas que tem uma ideia genial, que é o Sketch AR. Com ele, você pode aprender a desenhar utilizando recursos de realidade aumentada. Na versão free, você tem ali poucos desenhos que você pode aprender a desenhar, mas na versão paga você tem inclusive cursos completos. Então eu acho que vale a pena você conhecer o Sketch AR. Você tem duas partes na aplicação, no Sketch AR. A parte de formação, onde é como se fosse um curso completo, onde você vai aprendendo as técnicas de desenho, utilizando a realidade aumentada como apoio. E tem também as lições, que são desenhos simples, são desenhos mais simples, que você pode fazer aí direto, sem precisar fazer um curso aqui completo na plataforma. Então tem vários desenhos, tem vários desenhos simples, outros mais complexos, mas que com certeza você vai conseguir desenhar. E na parte de formação, o que tiver um cadeadinho, quer dizer que é pago. Então você precisa comprar o aplicativo, a versão pro do aplicativo. Mas também, se você usar a versão free, a versão gratuita, você vai ver que dá para fazer muita coisa. Então eu vou escolher um desenho simples aqui para tentar só mostrar para vocês, que eu não vou fazer o desenho completo, porque senão ia levar muito tempo, e como eu sou um zero à esquerda na arte do desenho, né? Eu sou de exatas, eu também não quero passar muita vergonha aqui. Mas vamos lá, vamos pegar esse pinguim aqui, que parece que é bem tranquilo. E daí você tem duas opções aqui, desenhar, aí ele vai te dando as instruções na tela, ou desenhar com RA, com realidade aumentada. Então vamos desenhar com realidade aumentada, vocês vão ver como é bacana esse aplicativo, né? Ele é muito legal. Quando você vai usar a câmera de realidade aumentada, ele demora um pouquinho para carregar, mas depois de um tempinho ele vai. Então eu vou pegar uma folha em branco aqui, uma folha branca, né? Vou colocar aqui, ele tem que reconhecer a folha, e você clica na tela. Na hora que ele reconhece, olha só, você já pode começar o seu desenho utilizando realidade aumentada. Uma dica é que você use um pedestal, ou até mesmo um suporte de celular, para ele ficar fixo, né? Porque ficar segurando com uma mão aqui e desenhar com a outra, é meio complicado do jeito que eu estou fazendo. Então é importante que você tenha um suporte aí. Daí você clica aqui no botão passo seguinte, e agora, olha só, você começa a desenhar. Então eu tenho que olhar na tela e fazer o desenhinho como ele mostra, ó. Eu vou fazendo um contorninho, 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 contorninho. Opa lá, já ficou tudo torto. Mas enfim, é assim que você faz o desenho. E antes que você me pergunte, sim, eu rouo unha. Eu vivo com essa mania de ficar rouendo unha. Em 2020, uma das metas é parar de rouer unha. Então por isso que ela é bem feia mesmo, está bem detonada. Mas ó, garanto para você que em dezembro minha unha vai estar linda, toda feitinha. Pode me cobrar. Então galera, esse aqui foi o esquete AR. AR é uma forma diferente de você aprender a desenhar utilizando realidade aumentada. Eu quero muito mostrar algo nesse sentido na nossa série de Unity com Vuforia. Então fica ligadinho aí no canal que vai ter muito conteúdo bacana. E se você quer ver mais aplicações como essa, se você quer dicas de aplicativos como esse aqui que utiliza realidade aumentada, deixe nos comentários que com certeza eu vou caçar essas aplicações e vou trazer esse conteúdo para vocês. Eu espero que tenham gostado deste vídeo e a gente se vê no próximo TecCast. Valeu!